Ué, menino Zato, tamo aqui então pra continuar a nossa série de Pokémon Vega, tá ligado? Não sei se esse episódio vai ter layout, vai depender se eu não ficar com preguiça de fazer, tá ligado? E é isso, agora a gente pode descer aqui pra baixo E é isso Drankies aqui, boa, GG Queria upar esse Pokémon aqui e ver se ele vai virar algum bagulho forte, tá ligado? Quero ver esse Pokémon que tem aqui também, ó Switzer, esse aqui é novo Pumpkid Tá, ok Seguindo a minha irmã Mais ou menos aqui, tem ninguém muito novo assim Um Pokémon mais maneirinho, tá ligado? Aí aqui é amizade, ela começou alguma coisa Sou eu, eu vejo Tá, o maluco só fugiu daqui Isso é esquisito Ai, vamos lutar aqui Ai, que bonitinho esse bicho O que é isso? Muito bonitinho esse bichinho Eu quero um Será que todo mundo é fada? Será? Junkies aqui Ai, isso parece um inseto, né? Esquisito Nossa, tem muito bicho Muito bicho pra lutar, né? Tipo, muita Muita luta Muita luta O que é isso? Diglet Diglet é sem graça A gente não tá aqui pra ver Diglet Nem esse bicho Glass Kid Sei lá Zalife Nossa, esse bicho é muito bonitinho Que isso? Eu quero um desse Peguei P Não tem M aqui Jesus, tem muita luta Vou procurar algum bichinho novo aqui Tá ligado? Ai, que amizade? Eu fiquei andando aqui e não tem ninguém Tipo, que me interessa novo Tá ligado? Então É isso Vamos seguir Caverna Eita É os Grunt Ai, que bicho bonito Cupricorn Nossa, que lindo Que é isso? Eu quero um Gliese Power Nossa, aquele bicho é muito maneiro Que é isso? Calma aí, hein? Nossa, que bicho maneiro Jesus Ah, vai deixar poison, irmão? Que é isso? Eu falo tudo que fazer Porra Poison Será que eu tenho algum antigo Alguma coisa? Não Tem que voltar Merda Eita O bichinho Calma aí Vou tentar capturar ele aqui Boa Holder Vamos ver o que ele é Ele é Bug e Rocky Ok Ok Gastly Aqui, meu irmão Achei um bichinho aqui Parece Parece não Tenho certeza que ele é de fogo Sparkland Pô, vou ter que upar muito bicho Ah, é aqui Beleza Que isso? Cadê? Fire Fight Que isso? Ele deve ficar muito bolado Lutador e fogo Lutador e fogo é muito brabo Essa combinação A gente vai ajudar o maluco aqui Ó, o Rhinos Que isso? O Rhinos é bolado Tá, Nidoranja Mas Tá Mas sem graça Eu Talvez Tira muito Acho que ele fugiu de qualquer jeito Bom, matamos E o Rhinos Matamos também Beleza Fugiu Fugiu com o Diglett ali também Ok Ah, que isso, irmão Me deixa em paz Mano, o problema é que eu tô com medo de, tipo Desse bicho aqui ficar upando ele E ele não evoluir, tá ligado? Eita Olha esse elefante Ai, que bonito Parece um Aspion com Drowze Sei lá Nossa, muito brabo Isso aqui é a mesma rota? Acho que é o mesmo da coisa lá Aqui já mudou, eu acho Aqui, ó Capturei um, beleza Aqui agora a gente já pode seguir A gente tá quase chegando na cidade Eu vou deixar essas lutas pra fazer depois O problema é Eita O que é isso? Apareceu muito bicho agora E algum bagulho de upar a velocidade Boa Felicilter Bell Beleza Não quero lutar com ninguém Mas esse bicho aqui parece ser fada Porque ele toma Super efetivo de venenoso Tá ligado? Ou seja Muito ruim Porque eu já tenho fada no time Não, tem não, né? Sei lá, não lembro Porque talvez o... Eita Talvez o coisa saia, né? O Pump Kid Chega uma outra cidade aqui Beleza Vamos dar uma olhada aqui Ó Esse aqui a gente pode depositar Esse bicho Dark Fire Pode depositar Esse aqui a gente vai ficar Fire coisa Esse aqui é Rock Bug Também parece ser bom Tem esse Tem esse E esse é Steel Interessante Será que ele vira um Minotauro? Pô Pica, né? Esse daqui é o quê? Normal e Fly Como esperado E esse é Fada e Dark E Grise Fire Eu vou ter que tirar esse maluco aqui, né? Eu só queria ver ele Tipo, evoluído Então talvez eu fique com O Demine Tá ligado? Não sei o que fazia, hein? Esse bug eu não sei Se eu vou ficar Tipo, eu só quero upar ele Pra ver como ele fica Tá ligado? Ok Vamos ficar assim por enquanto Aqui, amizade É o seguinte Botei upei esse Bichinho aqui Pro nível 18 Ele aprendeu Firepoint aqui Que é muito roubado E É isso O resto eu não upei Demora um bocadinho Tá ligado? Aqui tem O Museu Com dial De alga? Pô, é essa De alga Pau que é Ok Esquisito Ninguém vai dar nada Nenhum itemzinho É, ninguém vai dar nada Ok Aqui tem um menorzinho Hum, a gente vai ter que lutar com ele Aqui Vambora então Nathan Firepoint Tomou Ah, deixa o Poison Fogo Firepoint Aqui se jogou sujo, hein? Beleza Consegui matar ainda Ok, GG Ganhar Ah, ganhou uma XP Share Ok É de ativar Ou de De equipar Give Vamos Give Não sei Vou deixar no inseto Aqui Agora a gente vai Pro ginásio Oxi, muda a posição Do Diglet Tá Abriu ali Esquisito Tá, mas é de É de pedra Então é tranquilo Rhinos Eita É melhor dar Hum Vou trocar aqui Porque ele vai dar Ele iria me matar Ok Conseguimos chegar aqui No líder Aqui Que vambora Rhin Double Kick Merda Se eu der um sonido aí Fire Punch Não leva Tá Vamos botar os ouro aqui Então Elef Tornei Beleza Dá pra limpar Tranquilo Ah, o Hitmon O Sprite dele Tá bonito Vamos dar um Ghost Que é isso Ghost Matou GG Hitmon Top Ghost É Talvez ele me mate Drinkeez É, Drinkeez é bom Que isso bicho forte da porra How loud No Digitrio Tá Reservi e se leva GG Conseguimos Mad Bomb Ok Agora me deixa sair Será que tem como ela tá com esse maluco? Não Ok GG Ok Foi tranquilo Foi mais fácil do que eu achei Agora Calma aí Ah tá Tá falando O bagulho Vou dar uma olhada aqui A vasculhada Ah, aqui troca o nome Beleza Talvez eu mude pro próximo episódio Pra botar no layout Papo reto Deixa eu ver se isso em layout Tá ligado? Aquele maluco tava travando alguma coisa aqui Vamos ver Hum Eu tenho flash, né? Eu peguei o flash em algum lugar Aí que é o seguinte Você mexendo nele por trás A gente consegue alguma coisa Calma aí Deixa eu ver aqui Letter Que eu não faço ideia do que seja isso Uma carta Eu sei Tá, a gente consegue alguma coisa Sobre um pokémon lendário E aqui no lado É o seguinte A gente tem que vir aqui Pra Entregar a carta Nesse maluco aqui, ó É Essa é a minha Carta Importante Você me salvou Beleza Tem que ir na rádio 505 Ó